As aulas presenciais têm retornado em todo o Estado, todos os níveis de ensino. Mas como saber se é seguro se manter nas escolas, tanto os alunos e os professores, ainda com a Covid existindo entre nós? É por isso que o governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, tem realizado um levantamento, que vai começar, na verdade, a partir do dia 25. Vou conversar aqui agora com o diretor da Escola de Saúde Pública da Paraná, trazer detalhes sobre esse levantamento, doutor. É um inquérito que vai justamente trazer detalhes sobre o avanço ou não na sala de aula em todas as escolas da Paraíba, não é isso? Exatamente. Em complementação aos protocolos que nos trazem uma segurança importante com relação à prevenção da Covid, o uso de máscara, o distanciamento social, a gente entende que também é importante realizar uma avaliação de pessoas assintomáticas. Então, daqueles alunos e professores que estão frequentando a escola dentro desses parâmetros do protocolo, mas que terão a oferta de um teste, conforme um sorteio realizado pela Universidade Federal da Paraíba, que está participando desse levantamento epidemiológico, exatamente para poder avaliar se, além das medidas de prevenção, ainda existe algum sinal de infecção ativa pela Covid, para que a gente possa tanto tomar as medidas necessárias, quanto avaliar se é viável aumentar esse percentual, por exemplo, de atividades nas escolas. Como deve ser esse inquérito, doutor? Começa agora o dia 25, já no ensino fundamental, não é isso? Isso, ele é progressivamente. Então, a gente começa pelo ensino infantil, na semana seguinte já parte para os anos iniciais do ensino fundamental, passamos duas semanas depois para os anos finais do ensino fundamental, até chegar no ensino médio e no nível superior. As escolas foram sorteadas. Em cada uma dessas etapas, são 280 escolas em diversos municípios do estado da Paraíba. E nessas escolas vai ser feito um convite para alguns estudantes e alguns professores participarem desse levantamento. No caso dos estudantes, é levado um termo para casa, para os pais poderem conhecer esse levantamento, seus objetivos, e avaliarem se autorizam, né? A gente tem pedido a adesão e a compreensão dos pais exatamente para nos trazer essa segurança ainda maior com relação às atividades presenciais nas escolas. Nesse caso, é uma entrevista e também teste de Covid serão realizados, assim como o senhor disse. Isso, é levantado uma série de informações com relação a quais são os dados, se já teve Covid anteriormente, qual é o tipo de contato que está tendo, qual é o tipo de circulação que está tendo, além da escola, e a partir daí é ofertado o teste. O teste é um teste que é coletado a partir do cotonete, do suave, seja em cavidade bucal, seja em região de nariz, e em 15 minutos já tem o resultado desse teste. Então, diferente de outros inquéritos e outros momentos da pandemia em que a gente precisava ter uma ideia da prevalência da Covid, nesse caso a gente vai ter uma noção também de infecções ativas. E vai ser interessante porque aquelas escolas sorteadas, aqueles participantes já vão ter um resultado do teste também, minutos depois dele ser realizado.